Sempre que o sol pinta de anil todo o céu O girassol fica um gentil carrossel Fica um gentil carrossel Sempre que o sol pinta de anil todo o céu O girassol fica um gentil carrossel Fica um gentil carrossel Roda, roda, roda carrocer Roda, 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 rodador Vai rodando, dando mel Vai rodando, dando flor Vai rodando, dando flor No episódio de hoje, Jaciara, Mato Grosso Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Girassol Motorhome Estamos aqui na estrada em pleno Mato Grosso Lugar lindo, maravilhoso, com muitos lugares para conhecer Estamos saindo de Cáceres E a nossa próxima parada será Jaciara Antes vamos dar uma paradinha em Paconé para almoçarmos Vem com a gente e vamos conhecer lindos lugares aqui em Jaciara Uma cidadezinha pequena do Mato Grosso E aqui tem um ponto especial que é o conhecido Mirante de Vidro Então um super beijo para todos vocês e um ótimo vídeo Mato Grosso Paconé, Mato Grosso Hora do almoço, hora de dar uma descansada da estrada Enquanto isso, vamos observando Apreciando esse local tão gostosinho Tão aconchogante Que nós encontramos no meio do caminho para almoçar Mato Grosso De volta para a estrada Vamos encontrando pelo caminho lugares e imagens lindíssimas Lugar muito gostoso de viajar Gente, aqui em Jaciara, onde nós estamos nos dirigindo Tem cachoeiras, tem lugares incríveis para a gente conhecer Mas não sabemos se iremos em todos Mas vamos seguir viagem E aproveitando essas lindas imagens que vocês estão vendo Música... 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 Indo para o sentido de Cuiabá Passamos por um congestionamento Um trânsito parado Gente, foram uns 10 km andando sem parar Seguindo esse congestionamento E o pior é que nós passamos pela estrada E não vimos nada que estivesse impedindo o trânsito Para ficar esse aglomerado de carros aí, ó Quilométricos à frente Inexplicável Não tinha um acidente Não tinha uma barragem Não tinha nada A estrada estava limpa Mas o trânsito impedido E o pessoal aí, ó Já começando a ficar impaciente Com a espera Música... 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 Pessoal, estamos chegando em Jaciara Vamos enfrentar uma baita subida agora Vou inverter a câmera Olha a subida que a gente vai encarar agora Subindo uma serra Lá está um baita dos vinhadeiros Que não dá nem pra ver Do outro lado também Mas é que a gente vai dormir hoje aqui em Jaciara Que amanhã a gente tem um lugar Incrível pra gente conhecer Mais um Pra gente poder compartilhar com vocês Né, amor? Com certeza Nós vamos conhecer a Cachoeira da Mulata Você tá mentindo, seu cheiro Você tá mentindo E ela não é só cachoeira Segundo o que a gente viu Nos vídeos Lá é muita área pra banho Tem a trilha É muito legal Então vamos conhecer Mais esse lugar incrível Aqui do Mato Grosso Mato Grosso Já a Cachoeira fica em cima de um morro Gente, em cima de uma serra Acabamos de subir o final Estamos em cima da mesa E é um sobe e desce Pra todo lado Pra todo lado que a gente olha Tem cidade E chuva tá vindo lá pra lá Nessa outra região aqui A gente vê bastante serras Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Nós vamos caminhar por esse mirante Ele é de vidro Ele é de vidro Já vou aqui pela beirada Que é pra meio que me acostumar Porque já tá alto E o negócio vai ficar mais alto Realmente dá agulhinha, gente Tchau, tchau, tchau Eita, bexiga Que lindo Vamos ver a carinha do Gil Gente Agora é um morro O Gil não vem E aí, Gil Gil Muito Aí dá um medinho de pisar Nesses vidros Vamos lá A palmeira com a minha bonita Olhando pra cima Uh, Gil Que eu quero filmar você aqui em cima Gil Olhando o pé Eita Gente, não não confia de pisar no meio Não, eu piso aqui na Tá vendo? Aqui, ó Ave Maria Ave Maria Acho que eu vou voltar Ixi Eu não vou pisar no vidro, não Ai, eu vou pisar no vidro da demônia pra baixo E esse é o virante, gente Que lindo Dá pra ver bem longe Maravilhoso É alto pra caramba Ó, isso que é meu pezinho Eu vou procurar pisar só nos... Sinceramente o negócio é pisar só nos... Menina do céu Gelou tudo Menina, mas ali é alto pra dedéu Mas pode ir, é seguro Não, não é nada É assim? É assim Amor, pisa no vidro Amor, pisa no vidro Não, você tá pisando no pilarzão Pisa no vidro, amor Não, não, não assustou? Claro, eu também pisei Também balançou comigo Você é louco Pisa no vidro, amor Eu não vou pisar Não, se eu não pisar no vidro Não vai valer, não Tem que vir assim, amor Ó Pisa no vidro, amor Eu não vou pisar muito Vou pisar pertinho do meu bem Pisa no vidro, amor Pisa Amor, você tá levinho Tá balançando, tá vendo? Esse vidro não ganha muito peso não Eu não acredito nisso não Sobe, amor Pisa aqui no meio Só pra ver É você Olha você Olha isso, gente Não deu nem emoção Não Dá um gelo Gente, o vidro treme, gente É verdade, verdadeira Tem que pisar assim, ó Mas amor, pisa no vidro Uma vezinha só, amor Amor, ó Amor, ó Ó, ó Vou ir buscar meu bem Vai, amor Nossos dois Filme aí, vai, amor Dá mão Nós dois no vidro, amor Vai, pera lá, pera lá Vai, amor Nós dois no vidro, amor Vem no vidro, amor Vem, amorzinho Vem, você é corajoso Pelo amor deus Vem, amor Vem Menino Mas não teve coragem, não Amarelou, foi? Esse é o mirante, gente Vem com esse aqui É muito lindo É muito lindo Mas não teve jeito Não consegui fazer o Gilberto pisar no vidro Ele amarelou completamente Fica pra uma próxima Vira só o motorhome E veio agora no mirante dos desejos Qual que é o seu desejo, amor? Meu desejo é ficar viajando com você Eita Estou realizado já Já estou realizado, né, amor? Que lindo Que bom Meus desejos estão sendo realizados todos os dias É nois Trabalhando muito Olha que legal a arte Trabalhando muito A arte no chão Muito bonita Olha que lindo Só tem a minha cidade Dá pra ver certinho na imagem Eita, que lindo Faz o desejo Com o cadeadinho Eu ponho um pedido É Bonito lugar, hein? Que lindo O amor está aqui Esse mirante Esse aqui está bom que não tem vidro, né, amor? E aí já se aram Nem conhecia aqui Parra sempre na Ruta do Maravilha Então, muito bonito É Bonitas artes também Olha que legal Mais um mirante Mirante dos desejos Agora vamos conhecer um pouquinho mais de Jaciara Musica I guess I learned my lesson I see that you're a blessing I think that it's time That I finally when I sit around Feel like gold in my mind I found Let's get out of here Let's hit up a town Let's climb mountains With the fear of looking down I wanna travel the world with you You might know it's true Let's fly Sail across the ocean blue Gotta focus on the present and not where the end is Just follow where the wind blows and go where nobody knows Ah, 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 ah It'll be picture perfect, come on, you know it's worth it Just let it all go, yeah, girl with the phone Ah, 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 ah I guess I learned my lesson, I see that you're a blessing I think that it's time, but I finally quit messing around You're like gold in my mind, I found Let's get out of here, let's hit up the town Let's climb mountains with the fear of looking down Now I'm traveling with you And I know what's true that's life Sail across the ocean blue Mais um work quiz Eita Boa noite pessoal, estamos aqui comendo um lanchinho, bebendo um suquinho de laranja, Gil assistindo futebol e olha onde nós estamos Um lugarzinho do top de dia, a gente vai mostrar as imagens pra vocês que vocês vão amar gente, muito legal esse lugar Voltamos para o Mirante para passarmos a noite e encontramos esse jovem casal que se chamam dois velhos na estrada que tem um canal também muito legal Foi muito bacana ter conhecido e recebido todas as visitas Bom dia amor, onde nós estamos? Nós estamos no Mirante aqui em Jaciara e eu conheci uma pessoa incrível, como é que é seu nome? Francisco O Francisco do Mirante aqui em Jaciara, quando você vem aqui se precisa conhecer ele, pense no cara bacana Vamos ser bem recebidos Vamos sim, muito bem recebidos pelo senhor, nós agradecemos aqui, passamos a noite bem tranquila aqui O senhor quer falar um pouco sobre o Mirante? Sim, tipo assim né, é uma coisa maravilhosa que nós temos aqui na cidade Então a gente pede que passar por Jaciara e vim dar uma visitada Não deixa de conhecer Não deixa de conhecer O que eu vou falar pra você hein, é aterrorizante de nos livros, é alto gente, você precisa conhecer Então é isso gente, super beijo do casal girassol, tchau 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 Música 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 I saw all my mistakes You saw my abilities I saw what was missing You saw space to love me What did I find? How are you mine? Had no reason to stick around Somehow you got just who I was When all I did was weigh us down You saw my light When I was blind You saw me shining When nothing in my life was right Thought I wasn't worth loving But you helped to change my mind Thought that I had nothing But you thought that I What did I find? How are you mine? Had no reason to stick around Somehow you got just who I was When all I did was weigh us down You saw my light When I was blind You saw me shining When nothing in my life was right You saw my light When I was blind When I was blind You saw me shining When nothing in my life was right My life is better So much better So much better Be Por hoje é só pessoal Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo Onde estamos mostrando a cidade de Jaciara A última cidade da nossa expedição, né amor? Sim, com certeza E deixou saudade, né amor? Dessa aventura Ó pessoal Mas a gente ainda está trabalhando bastante Por isso que temos pouco conteúdo Mas nós estamos nos preparando para novas aventuras E vocês vão gostar muito Porque verão muitos conteúdos pela frente Que serão maravilhosos também, né amor? Com certeza Aqui no Mato Grosso ainda ficou muitos lugares Que a gente gostaria de conhecer Como por exemplo as cachoeiras aqui de Jaciara Não foi possível a gente conhecer nessa viagem Mas outras viagens virão E vamos fazer uma nova aventura para o Mato Grosso Porque ainda tem coisas para descobrir E mostrar para vocês Que ainda não foram descobertas por nós Esse é nosso Brasil O Brasil é o grande demais Que vai ter muito lugar ainda Para a gente rodar nesse Brasil E bora junto nessas aventuras Vem com a gente Deixe o seu like Para você que gostou desse vídeo E dos demais vídeos Se você ainda não assistiu Procure a playlist Expedição do Mato Grosso Que vejam todos os lugares Que nós conseguimos conhecer Nesta expedição Aqui fica o meu até mais para vocês Meus amigos Colegas, seguidores Que vocês possam realmente Fazer parte de nossas aventuras Um abraço do Gilberto E até o próximo vídeo Para vocês que ainda não conhecem As nossas outras playlists Vai lá Visita o nosso canal Que tem muita aventura Em diversos lugares maravilhosos Maravilhosos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.